Eu nem acredito que eu tô sendo falta Das cinquenta vezes que você ligar por dia Só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava e dizia que teu almoço faltava Que nada, seu jeito exagerado era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar, você vai Dizer que não é nada, você vai Insiste que não mudou, só eu tô culpada E o trouxa sou eu que não valorizava Se eu reclamar, você vai Dizer que não é nada, você vai Insiste que não mudou, só eu tô culpada E o trouxa sou eu que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sendo falta Das cinquenta vezes que você ligava Bom dia, só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava e dizia que teu almoço faltava Que nada, seu jeito exagerado era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar, você vai Dizer que não é nada, você vai Insiste que não mudou, só eu tô culpada E o trouxa sou eu que não valorizava Se eu reclamar, você vai Dizer que nem nada, você vai Insiste que não mudou, só tô culpada E trouxa sou eu que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Na cinquenta vezes que você ligava Por dia, só pra ficar contando pra minha vida